Tá gravando? Marcha Foi se passando Patrão viu que ele era bala Toma o porte do oitão E a gerência da bocada Agora ficou tranquilo E os comédia pisa fofo Que psique é o menino Vê a maldade no teu rosto Simplesmente no olhar De quem me desmereceu Viu a horneteira cantar Não quis crer que o toque era eu Menor da dificuldade Saiu da comunidade Com talento de verdade Esse papel é uma raridade A outra pega, ó Comentar entre as vagabá A CB mil cilindrada Que passou lá na bocada Chaviano a quebrada Hoje o pai que tá no toque Amassando a placa das cadelas Zé Povinho vê malote Se abre igual a donzela Bebe uns combão de ciroc Vai garota se revela Que seu destino se encerra Hoje ela na favela Ela pede adrenalina Eu já chamo o trovão Segura forte minha vida Se não cê fica pro chão Não é querendo vimpar Mas o cavalo é de raça Ainda pra confirmar Tem milão de cilindrada Comentário na quebrada A CB mil cilindrada Que passou com a loira gata Chaviano na quebrada Quem gostar curte e compartilha Família, tamo junto, certo? É o Lucão, é o Lost da Fonte É a Fonte do Funk, tamo junto É o Lucão